Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Mr. Baro, trouxe pra nós de presente aqui, né? Será que ele veio de bom humor? Bom, o legal dele, né, gente, é que ele tá aqui na Terra. Então aqui, minha continha se é zero, eu posso vir aqui e dar uma olhadinha. Repai, isso aqui veio com coisa boa. Na semana passada, né, retrasada, ele veio com uma coisa interessante, né? Agora vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Sempre é uma surpresa o nosso Mr. Baro. Aproveitando, queria convidar você, ó, a participar das nossas livezinhas, tá? Todos os dias, a partir das 18 horas, na Twitch, tá? E também estão estreando outra plataforma aí, rapaz, também, tá? Aí, Twitch, Trovo, a gente vai estar em simultâneo, então vocês serão muito bem-vindos. E tem sorteios e também tem clã. Então você que for de PC e quiser participar de um clã, só cola nossas lives, a partir das 18 horas, na Twitch. Sempre na Twitch, beleza? E também, se você quiser aí trocar ideia de alguma dúvida, pode vir. Falou, gente? Vamos lá ver o nosso Mr. Baro que temos. Baro, Baro. Acho que já tá na hora já, né? É, já tá na hora já. Cadê, Baro? Cadê tu? Tem que estar lá embaixo da bubuca? Eita, eita, opa. Eita, vamos lá, Mr. Baro, que tem muito interessante aqui. Opa, algo diferente aqui. Ô, vocês dois são bons, hein? Vamos por etapas. O que seria isso? Placa infantil? Quanto custa 100? Rapaz, eu tô pobre de Ducati, hein? É, pobreza. Mas eu vou comprar um desse que eu não conheço aqui. Vamos ver depois. Custo de capacidade, sim. Vou comprar um desse aqui, né? Vamos depois colocar na nave aqui. Já porque é isso. O que é esse? Esse modzinho, gente, não vale a pena. Olha por quê. Olha só. Eu tenho 30, entendeu? É de corte. A gente usa muito pouco esse mod aqui. Não vale a pena. Não dá pra formar. Show? Bom, aí sim, hein? Pra escopeta, ó. Perfeitinho pra você colocar, sabe aonde? Na sua fantasma. Fantasma boa. Tem umas armas legais, tá? Mas na fantasma caiu, ó. Isso aqui é muito bom, tá? Aumenta o dano aí. Show de bola. Trenho Ducati? Vale a pena. Vale a pena pegar. Aqui temos aqui uma arma. Um facão quimérico. Dá mais cia também, tá, gente? Chance crítica. Ó, bom facão de... Ó, interessante, hein? Ó lá. Status 33%. Tem um crítico legal, 2.1. E 19 chances de crítica. Rapaz, um facãozinho interessante, hein? Bacaninha esse facãozinho aqui, né? Não é dos piores, não. Bom, temos aqui um fogos de artifício. Fez uma coisa inútil no Airframe. É isso aqui. Não gasta isso do Ducati com isso aqui, gente. Não vale a pena, não. Mas... Esse aqui também é bom. Eu ponho algumas sentinelas. Eu gosto de pôr umas sentinelas. Porque... O que acontece? Quando ela morre... Tudo bem que a gente tá usando muito agora o cachorro lá de... Né? O cavate de... Demos. Mas esse aqui é muito bom. Tá, ó. Porque quando ela morre, ela revive aí. Tem três vezes aqui esse... Esse bônus pra nós. Show de bola. Isso aqui é legal. Esse mod arremessável. Hum... Só peguei um, hein? Mais de 6 inimigos no corpo a corpo em 6 segundos. 6... 120 chance de status... Chance de status... Chance de crítica para armas secundárias. Ah, rapaz. O que daria pra fazer assim? É interessante. Eu pensei o seguinte, ó. A gente pega uma arma certa. Uma arma que a gente jogue... Jogue ela, né? Pegue uma... Uma arma arremessável aí. Joga. Pum. Bah. Vou pegar lá, sei lá... Uma... Achores. Pode ser uma glaive. Mata os inimigos. Depois pegar e puxa a ulti. Puxa a ulti da mesa. Que interessante, hein? Arma secundária serve pra mesa também, tá? É uma das ideias. Tem como usar esse mod, viu? Interessante. Bom, aqui temos o quê? Eu acho bonito esse tipo de coloração colocar nas naves. Essa prisma aqui. Eu acho bonitão. Eu acho bonito isso aqui. Aí você muda a cor aí, fica pra... Um cromadão. Show de bola. Aí temos aqui as coisas... Brinco. Rapaz, 500 Ducati por um brinquinho, né? Vai ficar pensando que eu vou gastar 500 Ducati nisso aqui. Olha, nem eu gastei, gente. Não gaste não. Ah, isso aí vale a pena não. Calda pro seu bagulhinho ali, ó. Pra sentinela. Não gaste também. Quem vai ficar olhando pra calda da sentinela, né? Depois temos o quê aqui? Relíquia O1. Quem vem na O1 aqui? Do Volt. Confesso... Mas... Ó, fora brincadeira. Já foi melhores. Porque agora, como tem a... Tem Resurgência Prime... E... Eu... Essa aqui eu deixo. Pra passar. Eu acho que não... Deixa pra lá. Cendana. Uma cendaninha aqui não é das piores. É bonitinha. Tá. Rapaz, o Baro tá inflacionando nas coisas, hein? Ô, Baro, tu tá... Onde que cê tá? Tá claro as coisinhas com você, hein? Tigre Skin. Tá, uma skin pra... Tá. Tá aqui, né? Bonitinha. Ó aí. Aí, se a gente fica parado aqui no Dojo, rapaz, a gente vai recebendo bênção, tá? Óptico Vandalizada. Certo, mas se é 14. Interessante, né? Aí, ó. Eu não cheguei a jogar com essa arma ainda, gente. O que que ela tem aqui? Chance Crítica. Ó aí, o Multiplo Uniquid 2.6. Dá pra... Dá pra... Né? Dá pra brincar. Já vem com o magnetismo direto. Dá pra... Dá pra... Mas pega porque dá maestria, tá? Essa skin aqui, eu já não gosto muito dela, mas tem gosto pra tudo, né? Na vida. Aqui um ornamento pra você colocar na sua nave. Aqui temos aqui também. Aí o conjunto, né? Ombreira, peitoral e pernas. Esse aqui, eu acho que até que é atraente. Pra quem não tem nada, entendeu? Até que dá pra... Não é aquele lindo, mas dá pra usar. Show? Temos aqui um flop, rapaz. Flop, flop, flop. Flop faz. Gente, é o seguinte. Quem quiser colocar esses enfeites na nave, lá na Insetos... Preta atenção. Lá em Insetos vai ter um NPC que mexe com caçadas. Você pode ficar pegando os animais, né? Resgatando os animais lá na Insetos. E tem um monte desse bichinho aí, tá? Você pode colocar em cheio da sua nave se quiser. Beleza? Mais vantagem. Aí temos aqui uma espada. É uma skin. Eu acho bonito essa skin. Eu já comprei, tá vendo? Eu achei bonito essa skin aqui. Tá? E aqui tem um visual, né? Skin da Gara. Tem as melhores, mas, né? Pra nós aqui serve também, né? Aí, efêmero é caminho da Fai. Sempre ele traz. E também aqui depois, pra fazer a areia de Inárdia. Falou, gente? Então, aqui o que é interessante, as armas. Beleza? Temos uma arma aqui interessante. A óptico e o facão. Tá? E os dois mod Prime. E por curiosidade, vou comprar um desse aqui. Beleza? Falou, gente? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita aí. Pelo menos você tem que pegar esses três mod aqui, tá? Porque só tem um disso aqui. Então, você pega aqui. Esses três mod. O facão e também a óptico. Que vale a pena aí. O resto dá pra passar. A Relíquia, eu acho que não... Não vejo... Porque como tem Resurgência Prime, gente... Espero vir a rotação. Aí você pega logo pra montar a mão inteira. Falou? Deixa o like no vídeo. Espero você a partir das 18 horas na Twitch. Tá? Vem participar da nossa salvezinha aí. Tira dúvida. Troca ideia. Precisa de um clã. Tem sorteios, ó. Hoje vai ter um sorteio de um lock, hein? E talvez vai ter sorteio de um vault também. Como já tem uma Relíquia do Vault aqui, talvez a gente faça até um lock e um vault aí. Um sorteio duplo, falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.